de trabalho e nós temos que agradecer muito a Deus por isso. Eu quero cumprimentar o diretor-geral do Detran, que está trazendo para a sua cidade, para a nossa cidade, mais uma ação das inúmeras que já foram realizadas em todo o estado do Maranhão. Graças ao governador Flávio Dino, nós somos instrumentos para implementar as políticas públicas pensadas por este grande governador, que tanto nos orgulha o governador Flávio Dino. Quero cumprimentar o prefeito municipal, doutor José Francisco, cumprimentar o vereador Podercio Calixto, vereador Leonel Filho, Pitamar da Saúde, vereador Evimar, vereador Antônio, vereador André Jansen, vereador Pastor Max, diretor do HTR Brauna, cumprimentar o diretor do Ciretran de Codó Rodrigo e o nosso querido vereador doutor Nelson, a presidente da Federação dos Mototaxistas do Maranhão, Luciane, muito obrigado por sua presença. E cumprimentar a todos vocês, meus amigos e amigas que sempre estivemos juntos nas horas de maiores dificuldades. Eu quero iniciar dizendo que o governador Flávio Dino, o vereador Antônio Luz, ele tem feito, eu diria, até o impossível para atender a este Estado, que com muitas dificuldades, como assim ficaram todos os Estados após a pandemia. Mas o governador Flávio Dino, mesmo no pico da pandemia, não perdeu de vista as necessidades do Maranhense, que estava trabalhando dia e outurnamente. E continuou trabalhando. Continuou trabalhando e nós estamos vendo a agenda do governador é diariamente. Ele não perde de vista aquelas coisas que a gente imagina que sejam pequenas. Porque para tudo tem um propósito. E aqui, como foi falado, que a importância não é o capacete, não é o valor do capacete, e sim o que o capacete pode evitar, pode contribuir. E nós temos que agradecer muito ao nosso diretor-geral, Francisco Nagib, que está implementando, montou a sua equipe lá no DETRAN. Levou postos avançados para diminuir as dificuldades das pessoas que tinham que se deslocar dos seus municípios para ir até a capital. Então isso foi um grande avanço. Além da geração de empregos também. Porque em cada unidade dessa precisa de pessoas. Então isso foi um grande avanço.